Vamos falar de amor assim Eu quero ver você sair da minha vida Quando você descobri que seu amor sou eu Eu quero ver você sair sem despedida Sabendo que seu coração ainda é meu Vem me amar, assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre Vem me amar, assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre É, tô te avisando Não acredito que cê vai pagar pra ver É, vai vacilando Não imagino quanto você vai perder Eu quero ver você sair da minha vida Quando você descobri que seu amor sou eu Eu quero ver você sair sem despedida Sabendo que seu coração ainda é meu Vem me amar, assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre Vem me amar, assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre Vem me amar, assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre Vem me amar, assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre Vem me amar, assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre Vem me amar, assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre Vem me amar, сыnt, amor vai durar pra sempre